As nuvens e o mar, de teu filho Gaultier. Como, lindinha, não cedes, conto-te a história que pedes das nuvens lá da amplidão. Queres saber essas flores, tão variadas nas cores, o que fazem e aonde vão? As nuvens que se desfazem em momentos, que se aprazem em mil formas desdobrar, que cada dia aparecem e cada dia esmorecem, que várias tu vês brilhar. Não vês como elas, em bando, às vezes se retratando, estão na face do mar? E como o mar brandamente geme na praia, languente, com doçura suspirar? Não vês quando, carregadas, todas de luto, trajadas, elas se mostram no céu, as ondas lá se horrificam com o iracundo escassel? E de tanta simpatia, quer de noite, quer de dia, entre as nuvens, entre o mar, não achas tu, jovem bela, que grande mistério acela essa união singular? Assim é, as nuvens amam, também de amores se inflamam, também namoram dos céus, e as vagas azuladas, lindas, de luzes banhadas, merecem os carinhos seus. Às vezes garridas correm, às vezes desmaiam, morrem, vestidas de negro horror, sufocadas de ciúmes, rebuçadas de negrumes, correm, às vezes, com pavor. É que elas amam deveras, é que as menores quimeras lhes fazem vivo pesar, basta que avistem nas costas as brancas, lindas, gaivotas, que gostam, também, do mar. Cada beijo que fugace, na do mar serena face, dá a gaça a se mirar, vão as nuvens se apagando, vão dizê-los se trajando, e começa a trovejar. Mas quando ambos felizes, céu e mar, com que matizes a natureza não está, se com beleza e encanto, das nuvens se estende um manto, no mar o mesmo se dá. Corre a nuvem jaspeada, corre a vaga aperolada, numa mesma direção, e se serena de vaga, nuvem azul mansinha vaga, azulada vê-se então. Vão as nuvens para o poente, a maré vai de repente, deixando a terra vazar, vai o curso acompanhando, cada onda ainda trajando, a cor que brilha no ar. Fica o céu sem uma nuvem, lá nas margens já não mugem, as ondas que vivem aí, estão os ares sem flores, estão os mares menores, lá e cá, ambos assim. Já as nuvens se atiraram, do horizonte baquearam, no mar que seguindo as vem, e meguices infinitas, mutuamente foram ditas, nesse amoroso vai e vem. Vês quanta razão eu tive, em dizer que de amor vive, mesmo as nuvens, mesmo o mar, toma lições com a natura, vê anjinho de candura, que viver é só amar. www.poeteiro.com Vamos lá.